A emissora Jovem Pan, senador Plínio Valério, e a jornalista Pietra Bertolazzi foram multadas em 30 mil reais, simplesmente por terem criticado a senhora Janja, esposa de Lula, e elogiado a senhora Michele, esposa de Bolsonaro. Segundo o TSE, isso teria interferido nas eleições de 2022, acredite se quiser. E chamou atenção o voto do ministro Moraes, que fez um contorcionismo, um malabarismo que se ocorresse em algum outro país, isso era um escândalo. Isso é gravíssimo. O senador entrega Xandão e Lula para que todo mundo veja. Ele deixou, botou as cartas na mesa. Todo mundo agora está vendo o que está acontecendo. Se você concorda com o Girão, cara, dê o seu joinha, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, joga no WhatsApp, joga no Telegram. Vamos fazer esse vídeo do Girão viralizar para alcançar todo o povo brasileiro, para ver que isso não é justo, que não existe justiça. Para um lado vale tudo, para o outro lado não vale nada. Galera, eu sou o Fábio. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal, porque nós precisamos vencer. Nós temos aí três anos para salvar o nosso Brasil. Então vamos continuar com a fala do Girão. Compartilha e preste atenção em tudo o que ele fala aqui. Eu quero falar aqui que o Brasil, nosso país, é um dos poucos que dispõe de toda uma estrutura judicial exclusivamente para cuidar de eleição. E custa muito caro, caro ao cidadão brasileiro. No orçamento de 2024, estão previstos 11,8 bi, B de bola e I de índio, senador Lucas Barreto, bilhões de reais para a justiça eleitoral, sendo que mais 3 bi bilhões de reais são apenas para despesas do TSE. Então o mínimo que se poderia esperar é que tivéssemos no Brasil a garantia de eleições livres, limpas e isentas de qualquer nível de parcialidade ou, o que é pior, perseguição política. Mas não é o que temos assistido nos últimos anos, com destaque para 2022, a gente não pode tapar o sol com a peneira e esquecer o que aconteceu, quando o TSE se comportou como um verdadeiro partido político, beneficiando apenas um dos lados. Vou me reportar aqui hoje a duas decisões absolutamente controvertidas, tomadas pelo TSE na última semana. Não vou nem falar do Radiolão, que nós fizemos uma audiência pública no Senado, recorde de audiência da história, com a participação da população, muitos calados, muitos que estavam sendo ali intimidados e que a gente conseguiu ouvir em quase 11 horas de sessão, que foi aquela subtração que nós debatemos de inserções políticos partidárias na eleição apenas para um lado. A emissora Jovem Pan, senador Plínio Valério, e a jornalista Pietra Bertolazzi foram multadas em R$ 30 mil, simplesmente por terem criticado a senhora Janja, esposa de Lula, e elogiado a senhora Michele, esposa de Bolsonaro. Segundo o TSE, isso teria interferido nas eleições de 2022, acredite se quiser. E chamou a atenção o voto do ministro Moraes, que fez um contorcionismo, um malabarismo que se ocorresse em algum outro país. Isso era um escândalo. Mas numa Suprema Corte de Justiça Eleitoral do Brasil é algo assustador. O próprio ministro Alexandre reconhece que não é qualquer ofensa às esposas de candidatos que será levada em conta pela Justiça. Nisso ele está correto. O Brasil tem quase 60 mil vereadores, mais de 5 mil prefeitos e mais de mil deputados nas eleições de 2022, e foram mais de 500 mil candidatos em todo o Brasil. Ou seja, foi aberta uma super exceção para o caso da esposa do então candidato Lula. Parece que é diferente, parece que tem privilégio. Em seu voto contorcionista, o ministro usa os seguintes termos, abro aspas, uma degradação, gente fingindo ser jornalista com discurso de ódio. Outra frase dele, uma campanha negativa, descarada ao ofender a Janja. Outra frase do ministro Moraes, uma preferência sobre pauta de costumes envolvendo drogas e orientação sexual. Na realidade, esse é mais uma deplorável arbitrariedade que visa exclusivamente intimidar e perseguir veículos e profissionais que têm coragem de criticar um sistema apodrecido. A outra aberração decidida pelo TSS, senhor presidente, na última semana, diz respeito à liberação de shows de artistas na próxima campanha municipal com a finalidade de arrecadar recursos através da venda de ingressos. Olha que engraçado! A ação foi movida por uma associação dirigida pela produtora cultural Paula Lavine, esposa de Caetano Veloso. Ambos, nas últimas eleições, apoiaram bolos do PSOL em São Paulo. É um jogo dirigido? São três gravíssimas constatações. A primeira é que, em 2006, foi alterada a Lei 9.504, proibindo a realização de showmício e de evento assemelhado para a promoção de candidatos, bem como a apresentação remunerada ou não de artistas com a finalidade de animar comício ou reunião eleitoral. Uma rara reforma eleitoral justa e correta com o objetivo de diminuir o impacto do abuso do poder econômico nas eleições. A segunda é que agora existe um indecente fundo eleitoral. Os partidos terão simplesmente 4,9, sim, quase 5, bi, B de bola aí de índio, bilhões de reais, para gastar nas campanhas para prefeitos e vereadores. Será praticamente impossível fiscalizar de forma correta a compra e venda de ingressos em shows sem vinculação com o fundo eleitoral. E a terceira, senhor presidente, tem relação com os bilhões de reais derramados pelo governo federal para o que eles chamam de cultura, incluindo aí recursos das estatais, como fez a Petrobras, que acabou de lançar um programa cultural de 250 milhões de reais. Esse é um caso de verdadeira cooptação de apoio. Fica regulamentada a política do toma lá, dá cá, da barganha. É uma fórmula muito eficaz para a manutenção de um verdadeiro círculo vicioso. O sistema injeta dinheiro em projetos culturais que sejam simpáticos aos seus candidatos e os artistas beneficiados retribuem com generosas apresentações para arrecadar fundos dos candidatos do sistema hora a hora. E aí vem o presidente Lula dizer, num evento recente de cultura, dizer que não, que tem que reescrever a história, que tem que mostrar o que a Lava Jato foi danosa para o país, falando para os artistas. Tem que acabar com a demonização dele, que vocês têm que trabalhar para acabar com a minha demonização com o dinheiro do povo. Tem a ousadia, a audácia de colocar isso. Para encerrar, senhor presidente, só o Senado, só o Senado, senador Plínio Valério, tem o poder constitucional de enfrentar os abusos cometidos por alguns ministros do STF, que também respondem pelo TSE. Abusos cada vez maiores e mais frequentes, como se deu nas últimas eleições presidenciais, em que o TSE, como eu disse aqui, funcionou como um verdadeiro partido político, beneficiando um dos candidatos, a ponto de proibir que verdades públicas fossem informadas aos eleitores. Dentre elas, a posição favorável ao aborto do PT, do Lula, e seus aliados. Assim como a amizade de Lula com ditadores sangrentos, covardes, a exemplo de Nicolás Maduro e Daniel Ortega. Senhor presidente, muito obrigado pela sua tolerância. Isso é inacreditável. Isso é gravíssimo. Qualquer país sério, ele já teria sido impeachment. Qualquer país sério, os senadores já teriam agido. Foi como o próprio Girão falou. O problema é que a gente não faz nada. O problema é que o Senado é omisso. O Senado está calado, quando, obviamente, você viu uma cena que é ridícula. Quer dizer, atacou a jornalista e a jornalista não pode criticar. Pode criticar todas as mulheres. Pode criticar. Não pode criticar a esposa do Lula. Eu lembro quando os jornalistas atacaram a filha do presidente Bolsonaro. Quem é que lembra disso? Você lembra que a filha do presidente Bolsonaro foi chamada até de prostituta? Você lembra disso? Cadê as pessoas para multar? Cadê o pessoal para dizer que não é jornalismo? Que isso era fala de ódio? E o pessoal que fez a cabeça do Bolsonaro? As pessoas que fizeram aquele filmezinho com o Bolsonaro sendo assassinado na motocicleta? Aqueles dando facada no Judas em forma de Bolsonaro? Cadê esse pessoal? Um lado sempre pôde tudo. Do outro lado não pôde nada. A esposa de qualquer deputado pode ser criticada. A esposa de todo mundo pode ser criticada. Menos a do Lula. Se criticar do Lula, aí o Xandão vai e tem que dizer que é discurso de ódio, que é falácia, que é mentira e isso e aquilo. Então isso é perigosíssimo. E o pior de tudo é que o Senado omisso não faz nada. Então nós temos que parabenizar as ações do Girão, que são sensacionais. Parabéns ao Girão. E você também, pessoal, que está assistindo a gente, compartilhe. Precisamos viralizar esse vídeo. É isso que a gente precisa fazer. Cada um de vocês, joga aí, porque o negócio é muito sério. Vamos continuar com o Girão. Senhor presidente, nesse dia de hoje, dia 12 de março, eu e outros colegas senadores, eram mais ou menos seis ou sete que estavam confirmados, deveríamos estar em Washington, lá no Congresso americano, que enviou um convite através da Comissão de Direitos Humanos, deputado Chris Smith, para que fôssemos testemunhar, relatar os abusos que nós estamos vendo no Brasil, os jornalistas com as suas redes sociais bloqueadas por determinação judicial, conta bancária congelada. É uma aberração em cima de aberração, até o passaporte retido, presos políticos no Brasil, uma democracia relativa, uma aproximação estranha com ditaduras do governo brasileiro. E, de forma inédita, senhor presidente, foi cancelado, foi adiado o evento, depois de que um deputado democrata, que é o vice-presidente do deputado Chris Smith, que é republicano, vetou, depois dos convites emitidos, eles têm lá, diferente de nós aqui, quando a gente emite os convites não tem como cancelar, mas lá tem essa prerrogativa e causou um impasse dentro do Congresso americano, essa decisão, um deputado democrata que não quis a democracia, não quis ouvir o que parlamentares brasileiros iriam relatar sobre a ditadura vigente no Brasil. Enfim, paralisou a Comissão de Direitos Humanos lá, porque agora o presidente também não vota nada, não delibera nada, enquanto não se realizar essa audiência pública. E nós esperamos aqui, esse grupo de senadores, a data que nós vamos voltar aos Estados Unidos. Os deputados mantiveram a ida, estão fazendo agora, nesse momento, ou há pouco tempo atrás, uma coletiva de imprensa e é importante que o mundo saiba o que está acontecendo no Brasil. Mas, senhor presidente... Aí está o convite, o convite feito pelo Estado americano para o Brasil, para estarem presentes numa comissão aonde iam expor a ditadura brasileira. Iam expor exatamente isso que o Girão está expondo no Senado, mostrar para todos que o negócio está meio injusto, mostrar para todos que, sim, existe muitas coisas acontecendo no Brasil. Existem pessoas que estão sendo maltratadas, muitos acreditam que existem torturas psicológicas, existem muitas coisas erradas acontecendo nesse momento. Lá nos Estados Unidos, o democrata, que era o vice-presidente, ele cancela, ele veta essa comissão para quê? Por quê? Porque é amiguinho do Jorge Soros. Porque alguém no Brasil puxou o plug. Alguém no Brasil fez com que eles fizessem todo esse barulho e desistissem do que estava acontecendo. Exatamente. Por quê? Por que o pessoal do Brasil tem tanto medo de que os deputados e senadores venham expor o que realmente está acontecendo no Brasil? Por que eles estão tão apavorados de que nos Estados Unidos, agora, eles vão começar a investigar as denúncias, começar a investigar e ver se realmente o Brasil hoje é uma semi-ditadura, se realmente o Brasil hoje tem abusos dos direitos humanos, pessoas estão sendo torturadas, se isso realmente está acontecendo. Agora é tarde demais. Eles conseguiram parar com a comissão por um tempo, porque a comissão vai voltar. Da mesma maneira que o democrata bateu de frente para vetar a comissão, a direita bateu de frente também. Se ele não pode fazer, ninguém pode fazer, nada anda. Então ele vai ter que voltar atrás, vai ter que ter a comissão, ou seja, e nós, em vez de eles bloquear uma, nós acabamos ganhando duas, a comissão e uma comitiva, que nós mostramos para a mídia inteira. E você sabe, eu mostrei para você nos outros vídeos, sabe em tudo quanto é lugar aqui, vários youtubers em inglês compartilhando isso para todos os Estados Unidos. Então é isso aí, parabéns, Girão, parabéns, os senadores, vocês não podem mais ser omissos, olha o que está acontecendo para que a gente venha vencer essa vitória. Galera, esse é o número, esse é o vídeo 1. O vídeo 2, que eu vou fazer daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, uma hora e meia, esse vai ser bombástico. Você não acredita a briga que teve na Câmara dos Deputados, ali entre os deputados, aonde eles falam coisas que você vai ficar chocado. Eles acusam que a Polícia Federal virou a polícia do Lula, virou guarda-costas do Lula, virou a destapo do Lula. O negócio está ficando cada vez mais feio. Mas, no outro vídeo, você vai entender o que eu estou falando. Um abração, Deus abençoe a todos, não esqueça que às 15 horas nós estamos na live lá no outro canal. Deus abençoe a todos, tchau, tchau.